This is my kingdom come, this is my kingdom come When you do my key, look into my eyes, it's where my day... Fala aí galera, beleza? Tri aqui, trazer mais um vídeo pra vocês de guerra aí, agora aqui do Brasil Avengers, né? E das três últimas aí, foi contra o clã chinês, foi 42 a 40. Aí teve esse contra o Ice Ice Baby, que foi 41 a 40, a gente deu um PT neles lá. E pra quem não lembra, esse Ice Ice Baby aí, que era um tipo de flash, né? Deve lembrar, né? Um clã assim, bem respeitado, né? Tanto na guerra, como no push, era um clã assim que tava sempre em destaque, né? Mas pelo que eu vi agora, parece que os caras que eram bons lá, parece que não tá melhor não. Porque fizeram só duas aqui nas nossas vidas e não passaram nisso, né? Teve essa última guerra aqui, que foi 45 a 40. Em total, foi 5 PT's pro Brasil Avengers, né? E... Se não me engano, acho que teve um CB9, né? Não dá pra contar, né? Mas acho que foram quatro PT em CB11, né? Então eu vou estar trazendo o replay dessa guerra e da guerra passada, beleza? Valeu! tempo de hair de... E aí Nós Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Let me bleed Let me bleed Let me Let me bleed Let me bleed Let me bleed For my dancehall, let me, for my dancehall Let me bleed Let me bleed I used to walk these roads with you Can't remember the last time I went without you Where do I go, where do I go? How would I go, how would I go? I used to walk these roads with you Can't remember the last time I went without you Where do I go, where do I go from here? Where do I go, where do I go from here? Where do I go, where do I go, where do I go from here? I used to walk these roads with you Can't remember the last time I went without you I used to walk these roads with you Can't remember the last time I went without you Where do I go, where do I go? Where do I go, where do I go, where do I go from here? I used to walk these roads with you I used to walk these roads with you I used to walk these roads with you Can't remember the last time I went without you Where do I go, where do I go, where do I go from here? Where do I go, where do I go, where do I go from here? Where do I go, where do I go, where do I go from here? How would I know, how would I know? I used to have these balls in the room Can't remember the last time I ain't writing without you Where do I go? Where do I go from here? Where do I go? Where do I go? Where do I go? Where do I go? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.